Fala aí, molecada! Beleza? Aqui é o Madaça. E da onde a gente... Nossa, eu morri. Não sei se vocês conseguiram ver. E continua da onde a gente parou aqui, já direto. Bora lá que eu tô manjando. Eu já tô manjando do joguinha. Oi, 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 oi. Olha só, viado. Isso aqui eu preciso pra caramba. Quantos eu tenho? Eu tô com nada de proteção. Vou comprar alguma. Ah, tá. Aqui, beleza. Esse eu vou assim, assim, assim. Aqui, agora. Aqui. Não, 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 não. Agora eu... Isso. Vou mandar aqui. Beleza. É. Tô meio bosta. E agora? Assim eu... Ah, assim eu tô conseguindo subir. Não sei porque eu comprei aquele treco. Que merda, olha só. Tinha aqui, velho, pra gente. Só fez a gente gastar, parar na Uezinho. Mas tudo bem, vai. O jogo sacaneou a gente. Não sabia que ia ter uma parte onde a gente poderia estar usando, né? Não, não, não. Não, não. 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 Beleza. Ok, e agora? Oi. Tá, vamos, vamos indo. Oi, viado. Ai. Ai, consegui. Aê. Consegui. Vixe Maria. E pra fazer isso aqui? Essa parada errada. Nossa, eu vou morrer? Eu vou morrer? Não vou não, não vou não. Cara. Complicado isso aqui. Cabeça, moleque. Beleza. Ai, caramba. Calma, que bagulho me empurrou, viado. Aqui embaixo. Não passa, beleza. Só mandar aqui, ó. Não precisa nem... Vou pular aqui, vai. Vou pular aqui, vai. Um pouquinho pra baixo. Beleza. Passo por baixo. Aqui as habilidades com os paranauêzinhos, velho. Aqui é pura habilidade com os paranauê. Com os bim, velho. Isso. Ai, tá, tá, tá. Tá. Beleza. Estão passando, moleque. Caramba, velho. Ai. O joguinho tá cada vez mais complicado pra mim. O que que é isso? Como assim? Nossa. Não tô entendendo nada mesmo. Eles vão pra luz. Tipo inseto mesmo. Não conseguiu. Calma. Cara, eu vou tentar fazer uma coisa bem doida aqui. Vou tentar atrair ele ali pra baixo. E aqui pra fazer isso. É, não deu nada certo. Vou tentar, então, pular bem alto. Vamos ver se vai dar certo. Bicho do cacete. Nossa, desperdice... Nossa senhora. Calma aí, galera. Já desperdicei tudo. Eu vou me matar aqui. Tá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar mandar esse pra baixo. Baixa aí. Aí depois eu posso subir aqui, de boa. Depois que eu tô aqui, eu acho que se eu colocar outra ali, aqui ele desce. Beleza. Agora eu só preciso dar um salto muito alto. E... Não desperdicei. E tentar vir pra cá. Quase. Aquele ali não pode estar ali embaixo. Porque eu caio bem ali. Beleza. Então se eu... Droga, desperdicei eu parar na wave. Vai, desce. Beleza. Agora eu subo aqui. Ele tem que estar um pouco mais pra baixo. Eu tô vendo a luzinha ali atrás. Beleza. Tá, aqui ele desceu. Tem que fazer ele descer mais. Tá. Agora sim. Aí, caí certinho. Tranquilo. Vou jogar esse aqui, pra que ele vá ali. Ok. Agora. Eita, guiado. É, aí. Vixe, Mari. Será que eu consigo guiar eles pra morte? Nossa! Bati a cabeça naquele. Ah, tá. O que eu fiz? Calma. Eu trouxe esses dois pra cá. Agora eu acho... Nossa! Beleza, beleza. Eu apertei o botão errado, galera. Eu apertei o de desativar o treco. Tá, isso aqui eu preciso mandar esses dois aqui pra baixo. Pelo que eu... Que eu acho. Desce aí. Beleza. Vou mandar aquele aqui pra baixo também. Vou descendo ele. Nossa, pra que que ele ativou? Tá. Vou deixar um aqui. Esse vai ser desativado, mas beleza. Ah, que saco. Aí, passa, 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 passa. Beleza, passei. Caraca, velho. Tá difícil. Vamos chamar a atenção daquele aqui. Tá aqui em cima, na verdade. Eu quero. Todos vão menos ele. Que filha da p***. Bom, vou tentar aqui. Não. Bateu na gente. Beleza, já tô aqui. Então... Esse é aquele esquema, né? Talvez se eu fizer assim, ó. Ai, caí nele. Não, não caí. Talvez eu chame a atenção desse, galera. Então... Vamos botar eles bem pra baixo. Opa. Aquele ali já tá fazendo merda, velho. Aquele ali já tá fazendo merda, não. Nossa, eu matei. Beleza. Vamos descer bem eles. Aí. Vamos descer esse agora. Vai lá. Enquanto eu subo. Subi, botei assim, botei pra cá. Tá. Tranquilo. Tranquilo. Agora, o que eu posso fazer? Então, se eu posso matar eles, eu vou... Tentar fazer isso. Vou tentar... Vou tentar descer eles, então. Desce, que vocês vão tudo morrer, velho. Ué? Vai pegar! Não entendo como mexe esses bichos. Tá, eu matei um. Desce, bicho. Aí, eu matei outro. Beleza. Aos pouquinhos estão morrendo. Desgrama. Aqui. Vou botar ele pra baixo. Ah, tem como... Eu atraí eles para cá. Tem. Bom, pelo menos um foi. Ah, eu vou quicar nesse. Eu pensei que eu tava com o escudinho. Não tô mais... Ah, não. Dá aqui não, galera. Aqui tá complicado essa parte, velho. Tá, beleza. Complicado, hein? Tá, beleza. Então, agora a gente só precisa descer eles, então. Vamos. Ai. O que eu vou fazer, velho? Não, 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 não. Mas eu faço só merda, velho. Beleza. Aqui já tá bem mais seguro pra mim. Ah, viado. Cara, que dificuldade. Vou fazer o Paranauí. Eu não manjo dos Paranauí. E tá acontecendo isso comigo. Porque se eu manjasse, nada disso ia acontecer. Eu ia tá fazendo um joguinho bonitinho. Ah lá. Ah lá, merda. Ai. Desce aí. E você, cara? Vamos ver. Não, não é que eu vou fazer agora. Esse safado morrer, velho. Tá. Ai. Ai. Calma, não era isso que eu queria. Ai, viado. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo aqui, viado? Deu muito errado. Ai. Sobe aí. Sobe mais, sobe, sobe. Isso. Eita porra. Ai, cara, que saco, tá. Aqui eu acho que é só fazer isso. Aqui eu boto pra cima e passo dele. Aqui eu ponho pra baixo. Não era isso. Tem que pôr pra baixo e virar pra lá. Pra lá, galera. Nossa, tá difícil, hein? Já tá dando 13 minutos nessa partezinha aqui. Beleza. Agora eu ponho pra baixo. Atiro aqui. Passo. Beleza. E eu vou tentar subir. Não, eu tento... Tento trazer ele pra cá. Agora que eu chamei a atenção dele pra cá, vai ficar difícil, né? Vamos tentar aqui. Ai. Quase deu ruim. Por que ele não se mexe, velho? Ai. É... Eu vou tentar... Ah, depois eu vou passar por baixo, galera. Beleza, beleza. Já saquei. Como é que eu vou fazer? Já tô manjando pra caramba. Ui. Sabia. Tava muito longe. Caramba, velho. Tá? Por que tá difícil assim? Aí. Aí. Bora lá, cara. Vamos matar esse aqui. Que esse aqui vai ser o nosso... Tormento. Ué. Ele subiu, galera. É isso que eu queria fazer. Tá. Consegui matar ele. Que é bem... Bom pra mim. Hum. Agora eu só preciso saber como eu desvio daqueles. Nossa, tá bem complicada essas partezinhas. Creio que perto do fim do jogo, né? Porque... Nossa senhora. Se não for fim de jogo, isso aqui é... Carreira pra mim. Por que eu não atirei pro lado ali, velho? Sério, galera. Nossa. Eu acho que eu vou editar essa parte, galera. Tá 15 minutos. Quando eu passar aqui, eu vou descontar o tempo. Nossa, eu tinha caído certo. Ok. Ou talvez eu acelere. Se eu acelerar, minha voz vai estar engraçada aí. Vai estar... Ok. Ok, galera. Puxar. Nossa. Eu não sei. É complicado pra mim, velho. Aqui, essa parte, eu já manjei passar com eles mesmo. Não tem nem... Ai. Por que eu fui falar, velho? Não tem nem motivo de preocupação, que aqui é fácil. É só... Não... Nossa, por que eu tô morrendo ali naquele bicho? Eu não entendo, galera. Eu não tô entendendo por que eu não tô morrendo naquele bicho. Tá. Nossa, hein. Nossa, hein, galera. Quase que a gente se mata legal aqui. Me matei de todo jeito. Fiquei pra lá e pra cá. E... Não saí da parte. Nossa, já tá 17 minutos. E eu tentando aqui nessa parte. Mano, o que que eu tô fazendo, velho? Me dá um ódio isso. Cara, o que que acontece com esses botões dos meus dedos, na verdade? O que que acontece com meus dedos que eu não consigo? É a... Nossa, velho. A raiva. Ah, esse aqui eu vou chamar pra cá mesmo. Não... Vamos chamar ele pra cá. Que eu mato ele. Aí fica muito mais tranquilo. Ah, é que o botão de ativar essas paradas, velho. É um botão e... Não me... Não, você sai, hein. Sai fora, bicho. Calma aí. E agora? Então eu subo. Se tu não vai, eu vou. Vai. Beleza. Então... Lá pra baixo. Mandei ele lá pra cima, na verdade. Calma, eu quero descer ele. Quero descer, quero descer bastante ele. Desce aí, meu amor. Tá. E esse eu vou subir ele. Tá. Subi eles. To be. Vou descer eles. Pra que que eu vou descer? Pra quando eu vim pra cá, ele não me perturbar. Tá, beleza. O daqui, eu vou levar ele mais pra cima possível, porque esse vai tentar aí. Esse eu vou colocar pra baixo. Enquanto ele estiver descendo, eu venho pra cá. Calma. 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 Pode descer mais. Desce. Isso. 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 Isso, moleque. Isso, isso. Subitiva rápido. Isso, moleque. Tá dando muito bom isso. Lembrando que eu não posso deixar eles me encostarem não. Aí, eu vou mandar ele mais ainda. Aí. Passei. Passei, galera. Peraí, finalmente. Boa. Não é tão difícil não. Mas, nossa senhora. Por que que eu falei? Mas, isso aqui vai ficar pro próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. E aquele velho papo. Se vocês gostaram, dê um gostei. Se vocês gostaram bastante, favoritem. Inscreva-se aí no canal. Quem não é inscrito. E fale pros seus amigos virem aqui. Dá uma olhadinha no jogo. No vídeo, na verdade. E caso eles gostem. Também. Dê um gostei. Inscreva-se aí. Um abraço. Tudo de bom. E é isso aí. Vamos pausar aqui.